Música Eloar Kuchinski, nossa nova membra gauchão aqui da Rádio Pachola, seja bem-vindo a família Pachola, Eloar, tamo junto, obrigado pelo carinho aí da audiência e pela confiança no nosso trabalho, tá bem? Quatro faltando para as nove, bom, já passamos a lista de contratações, as primeiras chegadas, entre aspas, para 2022, quando começarão as mudanças? Rapaziada, as mudanças devem começar na segunda-feira, tá? Segunda-feira é uma informação que eu tenho que as mudanças começarão a ser colocadas em prática, então vamos ficar ligado aí, porque as próximas semanas, cara, começar já pela segunda-feira, porque muita gente tá se perguntando, pô, 24 horas do rebaixamento e nada, né, das mudanças, Segunda-feira deve ser o começo de uma nova era para o tricolor e essas mudanças que a gente tá falando aqui pra vocês devem começar. Bom, outra coisa, rapaziada, vamos falar sobre Douglas Costa, Fábio, e eu já coloco aqui uma imagem que rodou o WhatsApp dos gremistas. Salve, salve, mais fanática, Pacholada, seguinte, ajuda a fortalecer o trampo aqui da Rádio Pachola, curte o vídeo e também te inscreve no nosso canal. Tamo junto, aqui é o Passarim, valeu! Urizada, aqui na descrição desse vídeo tem um link que te encaminha o contato da Vanessa. Vanessa é o comercial aqui da Rádio Pachola. Ela vai te mostrar como que a tua empresa e a nossa rádio vão fazer uma parceria de sucesso pra alavancar os números do teu negócio. Linkzinho da descrição aqui, hein? Clica ali pra tu falar com a Vanessa.